Dois homens armados invadem uma papelaria e fazem reféns em Cariacic, no Espírito Santo. Os criminosos são surpreendidos pela polícia. E começa a negociação. Os bandidos exigem coletes à prova de balas. E a presença das namoradas. Chega mais reforço policial. Depois de duas horas e meia de negociação, os criminosos decidem libertar os reféns e se entregam. Eles têm passagem pela polícia por assalto à mão armada. Um deles chegou a ficar preso por um ano e quatro meses. Um deles chegou a ficar preso por um ano e quatro meses.